Então, cara, ela morava lá, daí... Simplesmente ele decidiu achar uma mulher. Ah, não. Ah, ela morava lá, entendi. Claro, agora fez todo sentido. Claro, claro. Esquece. Não, aí é normal, é, daí... É igual tu morar aqui e ficar com alguém de lá, né? No caso. Não, baby, não sou de Itajaí. Ai, meu Deus, eu cheguei em casa, só almocei e logo tem que... Dobrei roupa e logo tenho que trabalhar de volta. Tá certo isso. Ó, beleza. Ó. Qual cidade tu mora lá de bala? Morava, né? No caso, é que teu pai mora agora. Ah, morava na capital. Que chique. E teu pai não pensa em vir pra cá? Brasil, no caso. Brasil, no caso, é que teu pai não pensa em vir pra cá? Brasil, no caso. Brasil, no caso. Brasil, no caso. Então, vamos lá. Oi, Matheus. Que bom, né, que ele gosta de morar lá, então. Vou guardar minhas roupas. Tô bem, Matheus, e você? Meu cara, nem cabe mais aqui nesse guarda-roupa. Não cabe mais nada? Se eu tentar ficar enfiando mais coisa, eu tô ferrada. Tá uma bosta, Matheus? Mas eu falei que esse mês eu não vou reclamar. Então, precisa ser forte. E não reclamar, né? Sem reclamações. Oi, três pontinhos. Obrigada pela rosa. Não tô reclamando de bala, tô só expondo a minha opinião. Tô com 2K, eu acho. 2K e 600. Oi, Gi. Tudo bem? Três pontinhos. Só isso, Matheus? Falei que tava uma bosta? Tu veio aqui pra me julgar? É isso? É isso que eu tô entendendo? Tudo bem, Gi? Tô aqui reclamando. Ah, amiga, mas tu sempre dá um jeito, né? No final, sempre acontece um milagre. Porque tu tem gente do teu lado que eu sei que vai te ajudar. E tu também sabe, né? Cara, não... Cara... Ele não me deu nada. Eu não sei o que tá acontecendo com os gringos, tá? Oi, ninguém. Oi, Betinho. Os gringos, eles estão se fazendo de difícil, entendeu? Preciso treinar hoje ainda, que o opo que eu uso será. Só que no final sempre dá certo, amiga. Vai dar certo, Fé. Olha... Tô na esperança, né? Vamos ver... O que vai ser deste mês. Ai, não sei... Não sei nem o que pensar, tá? Vou ter que fazer uns privados aí, né? Fazer o quê? Verdade, né, amiga? Se o Matheus tivesse cumprido com a promessa dele, eu já teria batido a meta de 30k. Olha, olha... 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 Mas promessa... Só vale quando é cumprida, né? Acho que eu vou com essa lega aqui treinar hoje. Que tô bem cabarrinha inchada... Então tem que... O Matheus saiu! Não, ele só ignorou a gente mesmo. Vamos deixar ele no vácuo... Quando eu chegar no Brasil... Que parque, amiga? O que tu quer fazer caminhada, mulher? E tu vai treinar quando tu chegar aqui? Acho que eu sei... Qual parque é. Como não sabe se vai, guria? Tem seis meses até fim do ano. Pra ficar trincada.